Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Senhor, te peço perdão. Senhor, te peço perdão. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucati, para aprofundar a nossa fé. Yucati 57 Como deve proceder o ser humano para com os animais e as outras criaturas? O ser humano deve honrar o Criador nas criaturas, relacionando-se com elas seriamente e cuidadosamente. Os seres humanos, os animais e as plantas têm o mesmo Criador, que por amor os chamou à existência. Daí vem que deve ser profundamente humano o amor às criaturas, sobretudo aos animais. Embora seja permitido ao ser humano utilizar e alimentar-se de plantas e de animais, ele não os deve, porém, fustigar ou tratar barbaramente. Isso contradiz a dignidade da criação, tal como acontece com a exploração da Terra, quando ocorre com cega avidez. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu Filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar? E que o Filho a quem tu deste a luz, te faria mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu Filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz? Que ao beijar teu bebezinho, que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias que o teu amor será que tu sabias, Marias? Maria, tu sabias que o teu amor será que tu sabias, Marias? Cegos verão, surdos ouvirão e os mortos reviverão Os coxos saltarão, os mudos cantarão Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que o teu Filho era o Cordeiro Santo de Deus? Se a criança em teus braços era o grande eu sou O Cordeiro Santo de família 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 Eu beate o Cordeiro Santo de família